Santa Clara nasceu em Assis, em 1193. Em 18 de março de 1212, aos 19 anos de idade, fugiu de casa e, humilde, entrou na igreja de Santa Maria dos Anjos, onde era guardada por Francisco de Assis e seus frades. Passou por mosteiros e conventos, até fundar a Ordem das Clarissas. A partir de 1224, Santa Clara adoeceu e, aos poucos, foi definhando. Em 1226, Francisco de Assis morreu e Clara teve visões projetadas na parede da sua pequena cela. Devido às visões como filmes projetados numa tela, Santa Clara é considerada a padroeira da televisão e de todos os seus profissionais. Depois da morte de São Francisco, Santa Clara viveu mais 27 anos. Em 1240, portando nas mãos o Santíssimo Sacramento, defendeu a cidade de Assis do ataque do exército dos turcos muçulmanos. Santa Clara de Assis, rogai por nós! Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto